Bom dia, galera! Bem-vindos à loop matinal dessa sexta-feira, dia 22 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito, eu vou começar falando sobre a Steam, que lançou oficialmente o recurso multiplayer multiplataforma Remote Play Together. Esse recurso deixa o pessoal jogar junto no multiplayer a partir do PC e também em dispositivos móveis, e a coisa toda funciona em iPhones, iPads e aparelhos Android e computadores, usando Linux, Windows e também MacOS lá da Apple. O Remote Play Together estava em beta público faz um tempo, mas agora está acontecendo o lançamento oficial. E aí, para comemorar a chegada do recurso, a Steam lançou uma promoção que está dando até 80% de desconto em quase 350 jogos lá que eles têm para vender. Ah, e uma coisa interessante sobre o Remote Play Together é que nem todo mundo jogando tem que ter comprado o game, né, para conseguir jogar no multiplayer, e ao invés disso, quem está convidando seus amigos para jogar tem que comprar o título, e outras pessoas não, conseguem jogar relativamente de graça lá pelo Remote Play Together. Então, essa pessoa que comprou o jogo consegue convidar até quatro ou mais amigos, né, para jogar dependendo lá da qualidade da conexão, e esses amigos podem participar do multiplayer, estando eles no computador ou então no telefone ou tablet, né, por meio do Steam Link. O Remote Play Together ainda dá também suporte a conversas por voz e qualidade de imagem de até 4K a 60 frames por segundo, dependendo da conexão. E os detalhes disso tudo, né, se você quiser saber mais sobre esse assunto, estão no link que eu deixei aqui na descrição. E, enquanto isso, no Twitter, a rede finalmente anunciou que vai começar a deixar o pessoal agendar a publicação de um tweet a partir direto lá da plataforma principal. Hoje, para conseguir agendar um tweet, a pessoa tem que usar aplicativos complementares, né, também serviços lá, tipo o TweetDeck, que é do próprio Twitter, mas não tinha de forma oficial, mas agora tá chegando lá no Twitter Web. O Twitter comentou que, pelo menos por enquanto, tá classificando isso como um experimento, e quem já recebeu acesso a esse teste pode clicar no botão de mais opções na tela de a composição do tweet e fazer o agendamento lá do horário e também no dia que a pessoa quer que isso seja postado. Esse recurso de fazer agendamento de tweets é um pedido bastante antigo, né, de todo mundo aí praticamente que usa a plataforma, então é bem provável que, sabendo que tá funcionando direito, tirando os bugs também, eles lançam isso o mais rápido possível e também para os aplicativos lá de Android e de iOS. Agora, ainda sobre redes sociais, o Snapchat anunciou mais um filtro que eles esperam também que façam sucesso, chamado Máquina do Tempo. Com esse filtro, o usuário consegue mexer numa barra para arrastar um botão pro lado direito ou pro lado esquerdo, e aí do lado esquerdo ele ativa aquele filtro, né, que deixa a pessoa com cara de criança, que foi em modo há algum tempo, e enquanto isso, do lado direito, ele ativa um filtro de envelhecimento, tipo aquele FaceApp, né, que também fez sucesso aí faz uns meses. Com esse filtro, o Snapchat pelo menos espera, né, conseguir voltar a fazer tanto sucesso quanto ele fez quando lançou só o filtro de deixar a pessoa mais nova, e caso você queira ver um vídeo o que o Snapchat publicou mostrando aí esse filtro em ação, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Xiaomi, ela liberou a MIUI 11, customização que ela aplica para cima do Android, para mais aparelhos da fabricante. Dessa vez, foram um pouco mais de 10 celulares que começaram a receber essa MIUI 11, e dentre eles tem o Mi Mix, Mi Max 2, Redmi 8A e Redmi CC9 Pro. Aí, com essa etapa final da terceira leva de atualizações, agora vai faltar a sua, precisava soltar a MIUI 11 para o aparelho Redmi Note 8 Pro, e a Xiaomi tinha prometido já, né, que isso vai acontecer no mundo inteiro entre os dias 18 e 26 de dezembro, agora de 2019. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sonos, que confirmou a compra da startup Snips, que tem um produto que é um assistente virtual com foco lá em privacidade. A Sonos, para quem não conhece, é uma fabricante de caixas conectadas de alta fidelidade, e ao longo dos últimos anos, o que ela fez foi estabelecer parcerias com a Amazon e com o Google para ter integração lá, nativa com os assistentes das duas empresas. Ah, e agora ela falou nos resultados financeiros dela, que comprou a startup Snips por 37 milhões de dólares, e ela disse também, né, que ofereceu uma experiência complementar com esse assistente novo e não concorrente lá, porque já tem nas caixas dela. A Sonos comentou que pretende integrar o assistente do Snips na experiência dela, né, para conseguir escutar e também controlar a reprodução de música nas caixinhas dela, mas ainda assim o que ela vai fazer vai ser manter a integração tanto com a Alexa quanto com o Google Assistente para recursos complementares lá, é só controlar a casa, fazer comandos lá com esses dois assistentes. Bom, e já que eu tô falando sobre caixas inteligentes, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui, mas nesse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje eu quero falar justamente, né, sobre o que a Alura tem a oferecer no mundo de internet das coisas, e isso inclui desde um curso de desenvolvimento de um assistente virtual em Python, passa por automação residencial, integrações com a Alexa e também com o ambiente da Amazon, e vai até o uso também, né, de Raspberry Pi para fazer controle lá de objetos domésticos conectados. Quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular para estudar com eles com 10% de desconto. Então se você tá querendo aprender alguma coisa nova para sua profissão no mercado de tecnologia, então aprofundar uma coisa que você já sabe, faz o seguinte, acessa o endereço alura.com.br barra loop matinal e se matricula por lá com 10% de desconto. Nesse endereço você consegue ver também uns quase 950 cursos, né, e 70 formações também que ela oferece em todas as áreas da atuação da tecnologia, então acessa lá alura.com.br barra loop matinal. Muito obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. E enquanto isso, no Google, a empresa lançou oficialmente a habilidade de americanos e ingleses usarem o recurso Google Duplex para o meio do Google Chrome lá, para conseguir comprar ingressos de cinema. Então para começar esse processo automatizado de compra, a pessoa faz uma pesquisa lá com o assistente, procura por horários de cinema e também pesquisa também lá pelo aplicativo do Google, e seguida interage lá com o assistente para conseguir comprar o ingresso. Então, uma vez escolhido o horário do filme, o usuário fala para o assistente quantos ingressos ele quer, marca o assento também, informa o método de pagamento, e o assistente faz o processo todo aí para ele. Aí o Google explicou também, né, que pelo menos por enquanto, esse acesso do Duplex pelo Chrome funciona com coisas de 70 cinemas americanos e um cinema também no Reino Unido, e ele aproveitou para falar, né, que logo logo quer liberar também esse uso aí para mais aplicações, não só ingressos de cinema e mais territórios aí pelo mundo. E ainda sobre o Google, ele confirmou que fez uma parceria com a Telefônica para conseguir levar a internet por balão em umas áreas remotas lá da Amazônia. O Google, para quem não sabe, né, tem uma divisão chamada Lung, que consegue levar balões para a estratosfera para conseguir oferecer acesso à internet, e aí o que rolou foi que a Lung conseguiu fazer uma parceria com a Iniciativa Internet para Todos que a Telefônica promove faz um tempo. Essa iniciativa, por sinal, né, conta também com o apoio do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e nesse primeiro momento, né, o que essa parceria vai fazer? Vai ser levar a conexão à internet para uma parte peruana lá da Floresta Amazônica. A ideia, pelo menos, né, que essas etapas de aprovação regulatórias acontecerem rápido. Esse projeto sai do papel já no ano que vem, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre uma aparente mudança que a empresa colocou em prática para conseguir agilizar, também melhorar, o desenvolvimento lá dos softwares futuros da companhia. O que rolou foi que depois do caos do desenvolvimento do iOS 13, né, com vários recursos adiados, muitos bugs também, a Apple deu o braço a torcer e tá mexendo um pouquinho lá na forma como ela desenvolve softwares futuros. Ontem o Mark Gurman da Bloomberg comentou, de um jeito meio confuso, na verdade, né, que a partir de agora, todo recurso inacabado do iOS vai ficar desativado por padrão, e aí quem for testar o sistema vai conseguir ativar recurso por recurso para conseguir ver, né, se tá tudo bem, se aparece algum bug para poder reportar lá depois para a Apple. Com isso, aparentemente, a ideia da Apple é conseguir isolar a estabilidade do sistema como um todo, né, em relação a novos recursos, o que não faz muito sentido, né, porque desligar um recurso novo em prol da estabilidade do sistema não é o jeito certo, é, de conseguir fazer coisas novas no iOS. Ainda assim, o Gurman comentou que esse é o esquema que a Apple tá adotando para conseguir fazer o iOS 14, então vamos esperar, né, é junho provavelmente do ano que vem para descobrir se isso vai dar certo ou se não, como é que vai ficar o sistema. E ainda sobre a Apple, ela cancelou a pré-estreia do filme The Banker, que era o primeiro filme original dela, né, que ia estrear por Apple TV+. A pré-estreia do filme estava marcada para acontecer no Festival Anual do Instituto Americano de Cinema, né, que ia rolar em Los Angeles, e a estreia mesmo em cinemas e depois no Apple TV+, estava marcada para o mês que vem, dia 6 de dezembro. O problema é que surgiram duas acusações de assédio feitas por parentes lá de um dos produtores do filme, e aí, frente a isso, a Apple decidiu cancelar essa estreia do filme. Também vai conversar com os diretores para ver o que vai fazer daqui para frente em relação a essa situação. E, por último, sobre a Apple ir fechando a semana, ela confirmou que nesse ano, mais uma vez, né, que ela vai fazer para compras na internet, estendeu o prazo lá de devolução dos produtos. Geralmente, o que acontece, né, é que as compras no site da Apple têm um prazo de devolução de duas semanas, mas, ultimamente, o que tem acontecido, né, nesse ano vai rolar de novo, é que a Apple vai estender esse prazo em países tipo Brasil e Portugal, então, o que vai acontecer é de 15 de novembro a 25 de dezembro, se você comprou alguma coisa, tem até 8 de janeiro aí para conseguir devolver. Existem algumas exceções, tipo memórias, né, ou software também já com a caixa aberta, ou então alguns downloads, mas, de resto, né, se você comprou um iPhone ou um Apple Watch, por exemplo, ou ganhou de presente e quiser devolver, se ele foi comprado de 15 de novembro até 25 de dezembro, o prazo é 8 de janeiro para você conseguir devolver para a Apple. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um aplicativo bacana, e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou!